Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje damos andamento ao nosso primeiro game a ser produzido no canal dentro do universo de Strawberry Warriors, as frutas guerreiras. Estamos aqui com o primeiro título para Devices Mobile, Strongberry vs Zombies. Vai ser um Runner 2.5D ali com elementos de combate, galera, feito em parceria com o estúdio Aurecas. E uma das partes mais importantes desse game que eu ainda não tinha criado era o próprio personagem principal, o Barry, que eu já tinha feito em 3D anteriormente, né, para aquele demo que eu fiz no Unreal Engine War, que fui eu tentando me virar o máximo que dava para fazer o bagulho sozinho. E esse projeto, né, pessoal, daquele demo lá, eu não esqueci dele. Ele virará um jogo também no futuro, mas esse é um projeto um pouquinho mais pra frente, que depende, sinceramente, de tudo que acontecer com este primeiro projeto aqui. Tudo que eu tô aprendendo hoje vai ser mais do que fundamental para que esse projeto mais complicado e mais gigante possa ser realizado no futuro também. E se você não quer perder nenhuma dessas etapas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino pra você receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo e porque, né, sempre tem coisa legal rolando durante a semana por aqui. Nesse vídeo você vai conferir o processo acelerado completo da criação deste personagem em 3D. Vamos começar pelo Modelsheet, criando ali os desenhos, pra depois ir para a modelagem em 3D, criar os mapas UV pra pintar as texturas do personagem, posicionar aqueles ossinhos pra fazer a pintura das influências de cada um desses ossos, completando o rig, e assim a gente pode posar o nosso personagem bonitoso ali e até mesmo animar ele. Se você quer descobrir passo a passo como criar os seus próprios personagens em 3D assim, com um programa gratuito, o Blender, confere o curso que eu lancei com o Sebastian Cavazzoli, que ainda está com a promoção monstra de lançamento, né, 58% de desconto, pra você acessar mais de 17 horas de conteúdo explicando realmente aí, do início até o render, como que você faz todo esse processo. Galera, tá sendo muito legal, tem muita gente produzindo coisa, e eu fico super feliz de ver galera que tá estudando, tipo, há duas semanas, e já tô fazendo coisa que eu demorei anos pra fazer, porque eu não sabia o que estudar, como estudar, de que forma aprender, e eu fico muito feliz de ver isso mesmo, de ver a galera se desenvolvendo logo de cara. O link pra você acessar esse descontão tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, beleza? Pessoal, eu fui dar uma revisada naquele meu modelo antigo, falando sobre isso ainda, né, e eu descobri que boa parte dos meus erros daquele primeiro Barry 3D, não eram problemas com uma técnica específica de modelagem, né, o uso do programa, mas o meu principal problema era uma perspectiva nova, sobre o que é importante e o que não é, que hoje eu tenho e na época não tinha. Sinceramente, eu preciso dizer a vergonha que eu sinto de ver aquele modelo antigo, mas eu ainda vou deixar ele lá, visível na minha conta do Sketchfab, pra sempre marcar a minha evolução. Eu não quero ter a ideia de que eu não cometo erros, de que eu sempre aprendi direitinho, que sempre foi tudo bom, foi tudo ótimo. A ideia é que a gente melhora com o tempo, especialmente quando a gente se esforça no lugar certo, pra aprender a coisa certa. Hoje, com esse foco de produzir um personagem pra um game mobile, eu preciso fazer o máximo que eu puder pra economizar o número de polígonos, né, a complexidade da minha malha 3D, porque assim o jogo fica mais leve. Esse é o único motivo, pessoal, do porquê a Lara Croft tem apeitos triangulares. Era uma questão de economia. Nesse modelo novo, eu mirei em números que eu tinha visto em outros modelos que eu encontrei online de coisas parecidas. E o valor que eu tinha achado era por volta de 2.600 triângulos. Esse era o máximo de complexidade da minha malha que eu poderia ter. Pelo menos era com isso que eu tava querendo trabalhar. E era ainda menos no caso de outros personagens que eram mais simples, como eu tinha visto no caso do Subway Surfers. Tinha personagens lá que variavam de 1.200 a 1.600 triângulos. E dessa vez, eu consegui chegar muito próximo desses valores. Então a gente tem por volta, realmente, de 2.600 triângulos pra fazer este Barry aqui. Vocês sabem quantos que tinha o antigo? O antigo, pessoal, tinha 86.000 triângulos. Cada sementinha do Barry, a corda na cintura, coisas que estavam no personagem, que não precisavam aparecer, mas eu incluí do mesmo jeito. Era um monte de escolhas, pessoal, que poderiam ter sido diferentes com uma mentalidade de economia e de ter um resultado melhor, né? Hoje, o que eu mais gosto do 3D mesmo é esse potencial de fazer algo super simples, né? Que, em questão de complexidade da malha, é algo bobo, mas que fica incrível com o uso de pintura digital também. É muito legal essa mistura do mundo simples, quase que um mundo de low poly, misturado com um mundo complexo ali, com uma pintura muito legal, com uma textura de uma qualidade alta também. É muito interessante ver essas possibilidades. Então, nesse modelo novo, nós vamos pintar as sementes, a boca também não vai ter a necessidade de mover, então a boca também será pintada. Algumas coisas que não precisam ser modelos separados, como, por exemplo, a mochila no outro. Eu fiz o Barry, o modelo, e a mochila eu fiz o modelo separado. Então, toda a parte de dentro da mochila também existia. Na verdade, a parte interna da mochila que eu digo é aquela parte que estaria em contato com a pele do Barry. Ela não tem necessidade de existir no mundo 3D se ele não for tirar a mochilinha dele. Como eu não pretendo tirar a mochila do Barry, eu fiz a mochila feita direto nele. Assim como a calça e tudo mais está feito direto no Barry. É muito legal que você economiza muita coisa fazendo desse jeito. E são coisas que você, a princípio, não pensa muito. E acho que isso é muito interessante. Certamente, uma coisa que estava na minha cabeça, eu sempre busquei aquela estética e aquele número de detalhes que eu via em animações 3D para o cinema. E aquele tipo de modelo, ainda assim, é muito diferente da produção para um jogo, especialmente para um jogo de celular. Então, eu acho que é muito legal poder caminhar por entre esse mundo do 3D e ver qual é o lugar que eu posso trabalhar da forma mais eficiente e fazer algo super legal. E essa estética do low poly junto com pintura digital é algo que hoje eu estou simplesmente apaixonado e eu quero muito mesmo continuar desenvolvendo coisas nesse estilo, nessa estética, porque eu acho que tem muita coisa legal para se desenvolver aí que eu não via antes. Eu não via essa beleza, eu não via essa possibilidade no começo. Eu só queria fazer coisas super complicadas e que ficassem incríveis e não sei o quê. E hoje eu estou vendo muita possibilidade dentro daquilo que, na verdade, é mais simples, mas ainda assim precisa ser aprendido direitinho para dar certo. Refletindo então, pessoal, sobre a minha experiência terrível que foi aprender o 3D, porque eu nunca foquei na coisa certa no começo e depois eu sempre fui trocando de ideia, eu queria dar duas dicas para vocês e elas podem parecer contraditórias e talvez elas sejam mesmo. E quem sabe a nossa missão individual como artista é sempre encontrar o equilíbrio entre essas duas propostas aqui. A primeira dica é aprenda o que é chato logo no começo. Como assim, Guilherme? Gente, existem aspectos xaropes em tudo que você queira aprender, seja no desenho, no 3D, haverá temas em que você tem pouco interesse ou que não são tão divertidos assim, perspectiva. Mas, galera, aprender isso de uma vez por todas, em especial no começo, parece ser o que vai te permitir produzir coisas muito mais legais, muito mais bem feitas e com menos problemas no futuro. focar em aprender logo no início e não em ficar produzindo, 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 fanart, 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 vou desenhar aqui a cara do Naruto. Focar em errar, em estudar e tentar de novo, sem ligar para likes e em Nossa, eu adorei o seu desenho. Só em focar em você, no que você descobriu, no que você não sabia antes, valorizar esse processo individual sobre como você percebe o desenho e a sua arte, essa evolução interna de descobrir o essencial, o que é fundamental, mesmo que não seja até a perfeição, você não precisa virar o mestre da perspectiva num dia, mas que seja uma descoberta de verdade com essa essência, com esse papo do fundamental, do básico. Eu passei anos, pessoal, focando só no que não era fundamental em arte 3D, nunca querendo fazer as outras etapas do projeto, eu não queria ligar para a Rigging, eu não queria ligar para o mapa UV, eu odiava aquele negócio, então eu ficava ali só na modelagem, na modelagem ainda que não tinha polígono. Então, eu fiquei brincando de argila digital por anos, e eu tive que correr atrás do atraso depois, de quase oito anos brincando, só brincando, brincando, porque o que eu queria aprender mesmo, era como criar um personagem 3D completo. Era aí que estava a minha vontade. E o bom é que hoje eu tenho a noção de como que as formas deveriam acontecer, pelo menos essa foi uma prática que me levou a alguma coisa. Ainda assim, pessoal, eu teria tido condições muito melhores de produzir coisas mais legais hoje, se eu tivesse aprendido isso logo de cara, lá no comecinho, só entendido esse básico. E a segunda dica é... Se divirta com o processo de aprendizado. Ué, Gui, é para fazer o que é chato ou é para se divertir? Eu quero ir também, galera, que se você não aproveita cada momento desse suor para se desenvolver em algo, não adianta nada. A sua motivação mais básica para continuar se dedicando a cada uma dessas empreitadas, seja desenho, pintura, fotografia, 3D ou qualquer outra rota artística que você esteja buscando, tem que ser esse prazer, essa diversão, esse preenchimento que você tem ao praticar essas atividades. Querer trabalhar com isso não é suficiente, querer ser bom para que todo mundo te elogie não é suficiente. Na minha perspectiva, ao menos, essas aprovações do exterior são ótimas, né? Porque nos permitem chances de viver da arte, de encontrar jobs e clientes, mas para quem está no começo, essa não é a realidade. Isso é para quem está se desenvolvendo no nível que o mercado já começa a aceitar. Tudo que seja antes disso tem que ser por você, pelo seu prazer, pelas suas motivações internas, de querer fazer e criar, porque isso é nessa força interna que eu venho descobrindo em mim também, pessoal. Essa vontade, esse ímpeto criativo de produzir, transformar, criar, porque eu quero, né? Eu quero fazer personagens em 3D, não porque eu vou fazer um game no futuro e vai ter uma grande possibilidade de dinheiro e tal, não, eu comecei a estudar tudo isso porque eu queria ser capaz de produzir algo que eu considero tão incrível. As possibilidades, todas as outras possibilidades, tudo que dá para fazer de verdade com tudo isso, veio depois. Então, galera, com essa vontade de produzir porque sim, aprenda de uma vez o que é chato, né? Lida com aquelas coisas que você precisa fazer, lida logo com elas e se divirta com cada etapa. E esse é o nosso Barry 3D, pessoal. Finalmente, aqui estamos com o personagem principal pronto. Faltam os vilões e outras coisas que estarão aqui nas próximas semanas, então fica ligadão, não fica, não perde nada aí, beleza? E se você quiser conferir este personagem aqui em 3D, você mesmo poder girar e ver ele do ângulo que você quiser, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição, que é o link do Sketchfair, beleza? Dá uma olhadinha lá que você consegue conferir. A gente conseguiu fazer um dos modelos mais populares nas últimas semanas aí, vamos ver se a gente consegue repetir este negócio, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho